Hora de Corban, aqui no Feminíssima, e hoje a Rô quer deixar um recado pra vocês que tem a sua casa, o seu apartamento na praia ou em Santa Catarina. A Corban vai até lá, né Rô? É verdade, nós vamos até lá. É que nem a gente sempre fala, a gente atende a necessidade do cliente, né? Começou a entrar vários pedidos de clientes, o litoral do Rio Grande do Sul a gente já faz, né? Sim, já é... Isso, agora que o pessoal começou a chamar Santa Catarina, Florianópolis, a gente tá atendendo. E Rô, me diz uma coisa, vocês pegam também todo o interior aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim, todo o interior aqui do Rio Grande do Sul, até nós temos uma instalação agora pra início de novembro em Arroio Grande. Bom dia, é uma telespectadora tua, que a Língua enrola, a Suzy, uma querida, a gente vai lá fazer uma instalação dos móveis pra eles lá. Que bacana, pra quem está nos assistindo aqui pela primeira vez, a Corban é uma mercenaria das antigas. Eles fazem o seu móvel desde o início, móveis planejados, não é amor? E, ou então, eles renovam o seu móvel que você já tem em casa. Que é dar uma atualizada no móvel, só trocar as portas, trocar as ferragens, arrumar as ferragens, dar aquele ponto de cor na sua cozinha. A Rô tá pronta e é ela que vai, né, Rô? É verdade, a gente vai lá com uma gama assim de, tanto de amostras de texturas, né? Pra o cliente poder visualizar. É, foi enquanto ela que vai, porque a Corban tá crescendo tanto que daqui a pouco ela não vai mais conseguir. Mas eu vou te dizer, Carmen, que eu gosto tanto dessa parte. Eu gosto, né? Que eu acho que eu sou capaz de, a parte de fabricação, assim, mas a parte, assim, de estar em contato com o cliente. É bom, é bom. Ah, é muito bom. É a parte que eu mais gosto, na verdade, no meu trabalho. É, e a venda, isso aí é uma coisa que tá no sangue, né? Isso, é uma coisa natural, porque, na verdade, tu tá, o cliente, ele tem tanta necessidade, né, de resolver aquele problema ali, quanto a gente, às vezes, tem de vender em si, né? Então, tu atender bem, superar a expectativa do cliente, assim, eu acho que é uma coisa bem interessante. E o que eu acho legal, na Rô, é que ela se coloca no lugar do cliente, gente. É verdade. Porque ela, como mulher, ela sabe que a gente quer as coisas pra ontem. Se ela sabe que a gente não suporta, desculpa de que não ficou pronto, né? É verdade. E a gente quer tudo com a Rô, é possível. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho umas coisas que a Rô tem que fazer pra mim, e eu liguei pra ela e disse, Rô, tu vai ter que arrumar um espacinho pra mim. Ela disse, sábado eu faço isso pra ti. A gente dá um jeito. Porque ela sabe que realmente é importante pra mim, e assim ela faz com todos os clientes. Então, liga pra Corban, que a Corban resolve o problema da sua casa. E, inclusive, tem pintura. O que mais, Rô? Porque agora já tá aumentando? Sim, tem a parte da pintura, tem a parte do granito, tem a parte que a gente... É que nem tu falou, né? A gente se coloca no lugar do cliente, assim, nos mínimos detalhes, né? Desde pensar, assim, às vezes o cliente ele quer uma coisa que não vai ser funcional pra ele. Então, a gente faz, assim, detalhado, isso, pra atender bem todo mundo. Pra atender bem todo mundo, não é? E o que é bacana é que a gente trata só com ela, e tem, assim, ó, um leque de serviços pra deixar nossa casa cada vez melhor. Tchau. Tchau.